Não façamos muito No assunto para a rua Não façamos muito farelo Nas piadas para a rua E agora diz-nos Marcelo Como é que beijas a tua? E agora diz-nos Marcelo Como é que beijas a tua? Ele dá um beijo estrelado E a mulher fica louca Ele dá um beijo estrelado E a mulher fica louca E o brinco de encostoado A fazer coscas na boca E o brinco de encostoado A fazer coscas na boca Ele usa paixão e estima Ao beijar a sua senhora Ele usa paixão e estima Ao beijar a sua senhora E dizer é que vou vinha Já que o tema continua Eu já não beijo a minha Agora beijo é a tua Eu já não beijo a minha Agora beijo é a tua Eu tenho umas rotinas fracas Já não beijo a mulher que ama Eu tenho umas manias fracas Já não beijo a mulher que ama Porque quando chega das vacas Vai direito para a cama Porque quando chega das vacas Vai direito para a cama Oh Marcelo a beijar Eu faço a comparação Oh Marcelo a beijar Eu faço a comparação É como quem está a lavar Um copo com esfregão É como quem está a lavar Um copo com esfregão Juntou à sua mulher vela Ele na ânsia de a beijar Juntou à sua mulher vela Na ânsia de a beijar Não é como é uma tigela Mas ele não sabe esfregar Não é como é uma tigela Mas ele não sabe esfregar Vocês não estão bem a ver Como o beijar o Marcelo Vocês não estão bem a ver Como o beijar o Marcelo Parece uma batedeira a bater As claras já tem castelo Parece uma batedeira a bater As claras já tem picadas Eu beijava que era coisa bela Mas a mulher agora já não quer Eu beijava sua esposa bela Mas ela agora já não quer Porque ele deu uma trincadela Um dia na língua a mulher Porque ele deu uma trincadela Porque ele deu uma trincadela Um dia na língua a mulher Dá-me a tua boca cortês Aquela que eu estou a ver Dá-me a tua boca cortês Aquela que a gente quer E o Roberto assim vês Como eu vejo a minha mulher Oh Roberto assim vês Como eu vejo a minha mulher Ele beija aí na embalagem Vai para a cama todo novo Ele beija aí na embalagem Vai para a cama todo novo Para se ver a tatuagem Que diz eu e zéu I love you Para se ver a tatuagem Que diz eu e zéu I love you Arranjei-me um martelo Se alguém tiver aqui perto Arranjei-me um martelo Se alguém tiver aqui perto E é para dar-lhe um martelo Que quer beijar o Roberto Quem é para dar-lhe um martelo Que quer beijar o Roberto E quando o beijo aquece Ele fica todo besuntado E quando o beijo aquece Ele fica todo besuntado Que no fim até parece Que esteve a comer um gelado Que no fim até parece E esteve a comer um gelado O Roberto O Roberto fica à vontade Que hoje tu vais dar provas E agora é que estás em idade De experimentar coisas novas E agora é que estás em idade De experimentar coisas novas Podes beijar trinta mulheres Ou até homens sem fim Podes beijar trinta mulheres Ou até homens sem fim Vai-lhe a dar beijos em quem que seres Mas não dá-lhe a dar beijos em quem que seres Mas não dá-lhe a dar beijos em mim Eu a beijo com fissura Dou-lhe um beijo bem quente Eu a beijo com fissura Dou-lhe um beijo bem quente Pego-lhe assim na cintura E puxo os lábios para a frente Pego-lhe assim na cintura E puxo os lábios para a frente O Samuel que é tão singelo E que a cantar se sacode O Samuel que é tão singelo E que a cantar se sacode Depois de beijar o Marcelo É que deixou crescer de grosso Depois de beijar o Marcelo É que deixou crescer de grosso Oh Marcelo quer dar a suíte É coisa que não tem fama Oh Marcelo quer dar a suíte Está forte cheio de fama Estou vendo que esta noite Vai partir a barra da cama Estou a ver que esta noite Vai partir a barra da cama Oh Marcelo Oh Marcelo podes beijar o Roberto O Roberto pequeno patife Mas olha se ele gostar Tu estás feito ao bife Mas olha se ele gostar Mas olha se ele gostar Tu estás feito ao bife O beijão de Marcelo O beijão de Marcelo realça Roberto, tu estás tramado O beijão de Marcelo realça Roberto, tu estás tramado O bigote é como a salsa Aquilo peguei todo ao lado O bigote é como a salsa Aquilo peguei todo ao lado Vocês são meios de pôres Que cantam até ao fim Vocês são meios de pôres Que cantam até ao fim Moeça sempre os outros contadores E vem acabar sempre em mim Moeça sempre os outros contadores E vem acabar sempre em mim Eu faço o meu lugar Beijando a noite inteira Eu faço o meu lugar Beijando a noite inteira E gostava de beijar A careca do Oliveira E eu gostava de beijar A careca do Oliveira O Eliseu para animar plateias Faz dos cantadores o que quer O Eliseu para animar plateias Faz dos cantadores o que quer Mas é só para tirar ideias Para dar beijos à mulher Mas é só para tirar ideias Para dar beijos na mulher Vamos parar o festejo De uma maneira mais fina Vamos parar o festejo De uma maneira mais fina E daqui mandar um beijo Ei, é a Santa Catarina E daqui mandar um beijo Ei, é Santa Catarina Padroeira dos estudantes, essa linda padroeira, a patrona dos estudantes, essa linda padroeira, que abençoe os imigrantes. E a quem vive na terceira, que abençoe os imigrantes. E a quem vive na terceira, acalmaram-se os desejos e a pareja desmaia. A quem vive na terceira, acalmaram-se os desejos e a pareja desmaia. E é a hora de dar beijos ao povo do prato da praia. E é a hora de dar beijos no meio dos arpejos ao povo do prato da praia. Ao ir-me embora não me queixo, destas altas rainhas. Ao ir-me embora não me queixo, da atenção das almas rainhas. Eu vou mais para vocês, deixo, milha braços das fontinhas. Eu vou mais para vocês, deixo, milha braços das fontinhas. Esta é a luta que eu faço, a Deus povo que bem nos quer. Esta é a luta que eu faço, a Deus povo que bem nos quer. A todos deixo um abraço e levo os beijos para a minha mulher. A todos deixo um abraço e levo os beijos para a minha mulher. A cantoria acabou, nesta onda de alegria. O serão já terminou, nesta onda de alegria. Deixo um beijo a quem ficou, até ao fim da cantoria. Deixo um beijo a quem ficou, até ao fim da cantoria. Formou-se um arreial lindo, e antes que mais chuva caia. Obrigado por terem vindo, hoje ao cabo da praia. Obrigado por terem vindo, hoje ao cabo da praia. Aplausos